É hora de dica feminíssima por aqui e vamos falar para aquelas pessoas, para aquelas mulheres, para aqueles homens que amam e curtem as suas casas. Gente, como é bom a gente dar assim ó, um up, dar uma mudada, não é? E eu vou falar aqui de Corban Marcenaria, porque a Corban não é simplesmente só uma marcenaria que faz o seu projeto do zero. A Corban Marcenaria, ela trabalha também na remodelação de móveis. Você sabe o que é isso? Pois é, a remodelação de móveis é usar aquele móvel que você já tem e dar uma cara nova nele. Mudar a cor, atualizar o móvel com portas mais modernas, com ferragens mais modernas também. Enfim, deixar o seu móvel com cara de novo. A remodelação também trabalha na parte interna dos móveis, ou seja, se você precisa de mais prateleiras, divisórias diferentes ou aquela gaveta especial dentro do móvel, a Corban Marcenaria faz. Além disso, você pode aumentar o seu móvel através da remodelação. Colocar um maleiro, aumentar ele até o teto, se ele for mais antigo. Enfim, dar uma cara nova naquele móvel que você já tem faz tempo, mas já está cansada de ver ele. Quer uma cozinha com cara nova, com cor nova? É só chamar a Corban Marcenaria, que ela também faz. Afinal, a casa é o melhor lugar do mundo. A nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. E a Corban ajuda você a deixar ela do jeitinho que você quer. É só entrar em contato com a Rô, que ela pessoalmente vai na sua casa, ou no seu estabelecimento comercial, e combina tudo. O melhor preço, trabalhos incríveis e um comprometimento na entrega. Chama a Corban, tenho certeza que você não vai se arrepender.